Por muitos anos, o Iramá foi atleta da natação piauiense. Depois que começou a competir, ainda quando tinha 7 anos, ele entrou para a equipe do Círculo Militar, onde ficou até 2019. Durante todo o tempo que esteve por lá, o cara conquistou títulos importantes, como o Norte e Nordeste nos 50 metros costas, além de possuir alguns recordes nos 50, 100 e 200 metros. Em 2019, ele decidiu dar uma pausa no nado e se dedicar aos estudos no curso de Educação Física, voltando às piscinas em 2021, quando recebeu o convite para se auxiliar técnico da equipe Aquática Tri. O convite foi feito pelo Paulo Vitor, que agora é ex-técnico da Aquática Tri. Com a saída dele para poder assumir outros compromissos lá em São Paulo, o Iramá agora recebeu uma nova missão, que é poder comandar todo esse time a partir de agora. É um grande desafio, né? Primeiro que a gente sempre tem um pouco de frio na barriga, medo por estar sendo uma coisa bem desafiadora realmente, mas da melhor forma possível, tentando manter os ritmos de treinamentos, o foco nas principais competições e dar sequência no trabalho do Paulo. Inicialmente foi um pouco mais difícil, agora já com mais ou menos um mês de trabalho, já estou conseguindo alinhar alguns pontos, os meninos já estão bem centrados, bem focados. Tanto nos treinamentos quanto nas viagens, né? Os pais me apoiaram bastante, desde a saída do Paulo, disseram que confiaram, que iam continuar, e isso faz com que eu fique mais tranquilo para dar sequência a esse trabalho. O professor Iramá, ele é um ex-atleta nosso, né? Que desde os 13 anos foi um dos meus melhores atletas, pôde entrar aí no curso de Educação Física na Universidade Federal do Piauí. E logo que ele já estava no período de estágio, eu já vi ele como potencial auxiliar para a equipe de natação. Tenho uma experiência como atleta, recordista estadual, recordista regional. E quando surgiu agora a oportunidade de estar me mudando agora aqui para o estado de São Paulo, eu dei essa missão a ele, né? Que ele assumir a equipe, né? Continuar esse legado de desenvolver o trabalho de treinamento com as categorias de base. E eu tenho certeza que a equipe está em boas mãos, assim como foi um atleta, né? Teve grandes resultados, agora como de auxiliar para treinador principal, com certeza ele vai conseguir ter boas resultados. Agora em setembro vão ser realizados em São Paulo os Jogos da Juventude, que é organizado pelo Comitê Olímpico do Brasil. Com cerca de 18 modalidades, o evento começa na próxima sexta-feira e segue até o próximo dia 16. A Aquática Tri terá seis representantes. Entre eles estão o Davi, que vai competir na prova de nado peito nos 50, 100 e 200 metros, e o Nicásio, craque nos nados livre e borboleta. A dupla está empolgada com o novo treinador e esperançosa para, quem sabe, medalhar. Nós esperamos continuar com os treinos muito pesados. Nessa próxima semana a gente vai terminar os treinos longos e vai partir para os rápidos, que são muito importantes para a velocidade na competição. A expectativa é grande, eu quero uma medalha, mas o que importa para mim mesmo é baixar meus tempos. A gente está treinando aqui esse dia muito pesado para ver se dá para conseguir uma medalha lá. Se Deus quiser a gente conseguir uma medalha, porque aí vai ser muito bom. Estou confiante. Acho que dá para trazer uma medalha. O Iramá sabe da responsabilidade que terá daqui para frente. Ele e toda a sua equipe que ajuda a melhorar o desempenho dos atletas. Para os Jogos da Juventude, o jovem atleta acredita em bons resultados, como prova de que esse trabalho seguirá cada vez mais forte. É uma competição a nível nacional, então tem toda uma história aí. Os meninos se prepararam bastante na seletiva, deram o seu melhor, conseguiram suas vagas. A gente vale lembrar que aqui são oito vagas no masculino e oito vagas no feminino para todo o Piauí. Então é algo difícil de conseguir. Então eles se prepararam, estão muito bem para essa competição. Infelizmente não vou poder acompanhar eles na viagem, mas estamos aqui todo dia na piscina para poder levar eles da melhor forma possível e chegarem a essa competição sempre no melhor nível.